Eu estou com a gente aceitar a invitação de mim e quem não vai vir para a manifestação. Eu estou com a gente determinada, a gente está com a gente, a gente está com a gente. E eu estou com a gente contente que eu venho a aceitar a carta, a gente vai mandar de viajar lá, porque eu tenho o caminho que eu tenho para lá. Eu tenho que ver com a manifestação, a gente está com a gente, eu estou com a gente contente com o que ela consegue, a gente tem a gente para a gente. Mas especialmente a gente tem o coração para o país, que não é? É algo bem bonito para o UAC. Eu estou com a manifestação aqui, um pouco pensionado, como é que está aqui também, mirando com o Primeiro-Ministro, a Toc, a Duna, a XDB, a DRAG, etc. É pensionado, não é? Realizar assim. Com o Primeiro-Ministro-Presidente, sua decisão no último momento, não está mudando muito, mas não é a regla de lei. O que é que ela faz? A Duna não manda a roupa, outro ano, não pode. Eu me roguei, me pedi, não sei o que a gente está contra, dizer, não é? Realizar assim. O que é que é um ponto importante, mas não é que não. Apesar que o caminho é mais largo para cá, não é mais pensionado, não é grande, não é que toca bem.